Pela Libertadores Olha onde já tá o Carlos Alberto Agora pouco tava lá na esquerda, agora já aparece na direita É um jogador de muito fôlego o Carlos Alberto Deixou pro Marcos Rocha que virou o jogo Com o Júnior E já fez um gol na partida E deu lançamento para o gol marcado pelo Marcos Rocha Dessa vez tentou jogar a bola pra área Aí aparece o Carlos Júnior Pedalou, foi pra cima, tentou o drible Aí acabou cometendo uma falta de ataque o Carlos Júnior É a primeira fase da Copa do Brasil Competição importante Que vai dar ao campeão o direito de disputar a Libertadores no ano que vem Rogério Diga o Tilon O Atlético não tem os dois zagueiros titulares Na próxima partida contra o Rio Branco, sábado no Mineirão Por isso o Leão manda chamar Marcos agora É a próxima substituição no time O Marcos vai entrar aí Vai ocupar a posição do Leandro Almeida E deve ficar também com a abraçadeira de capitão, né? Ele que foi capitão do Atlético durante muito tempo Até ir pra reserva Enquanto isso, Itabaiana já tá pensando na terceira mexida, não é, Vieira Filho? Exatamente, Rogério Ele tinha chamado o Carlson para o aquecimento, o zagueiro Mas acabou mudando de ideia Vem aí o Shalom com a camisa 18 Deve entrar no lugar do Eden Newton Lateral esquerdo, camisa 6 Shalom no lugar de Eden Newton Éder Luiz Avança o Éder Luiz Aí gingou na frente do adversário Tentou o drible Foi desarmado O Atlético retoma a bola ali no meio campo com o Renan Guarani classificou Ao derrotar o Jota Maluceli por 2 a 0 O Atlético com esse resultado vai fazendo o mesmo Vai mantendo a tradição aí dos últimos anos De boas estreias na Copa do Brasil A equipe atleticana Ano passado o Atlético enfrentou o Palmas Né, Bob Faria? Como acompanhamos o jogo O Atlético enfrentou o Palmas em Tocantins E ganhou por 7 a 0 E vem aí o Marcos, o Capitão Marcos Marcos no lugar do Leandro Almeida E já entra ali, olha só Com a abraçadeira de Capitão No braço esquerdo O Marcos que é nordestino, né? Ele é pernambucano Leandro Almeida que tá fora da próxima partida Porque recebeu o terceiro cartão amarelo Aí você vê o Márcio Araújo Marcação demorou pra chegar em cima dele O Carlos Júnior domina, tenta bater A bola explodiu nas costas do zagueiro Finalmente o Itabaiana consegue afastar O campeão sergipano, invicto no campeonato sergipano Vai perdendo por 3 a 0 para o Atlético Um dos grandes do futebol brasileiro Só pra não ficar confuso, Rogério E recebeu o terceiro cartão amarelo No jogo do campeonato mineiro E por isso não joga a próxima partida do campeonato mineiro Ok, o Xalão, número 18, tá aí Tentou fazer a jogada agora o Carlos Alberto Acabou sendo driblado Mesmo assim ele dá o combate A bola bateu no Carlos Alberto Quase, quase vai lá na direção do gol Do goleiro Ricardo Gomes Amanhã no Globo Esporte Toda a cobertura dos jogos que abrem a Copa do Brasil Copa do Brasil que vai completando 20 anos No início da competição O Márcio Rezende vai lembrar Já que apitou lá nos primórdios da Copa do Brasil No início a Copa do Brasil não tinha essa popularidade toda, né? Mas depois o torneio pegou E hoje todo mundo Entra com muita vontade na disputa da Copa do Brasil Com certeza, e por isso que todo mundo Chama a atenção, como o Bob falou aqui no início Da transmissão, que é o caminho mais curto Para chegar a Libertadores E ganha a Libertadores É o caminho mais curto para chegar ao Mundial de Clubs E aí não precisa chegar em lugar nenhum Aí já chega Já tá de bom tamanho É verdade Três para o Atlético Zero para o Itabaiana Vai começando muito bem na competição O Galo Mantendo o placar Vai esperar o adversário Ou o Caxias Ou o Guarati Getá O Guarati Getá fez 2x0 no primeiro jogo Pintou a bolinha na tela da Globo É sinal que a bola tá na rede Uma noite de jogos na Copa do Brasil E na Libertadores Daqui a pouco vou mostrar pra você O gol do Colo-Colo No jogo contra o Esporte 27 minutos No segundo tempo Cruzamento pra área Bola afastada ali pelo Werley Tá com uma zaga nova agora o Atlético Marcos e o Werley Tardelli Aparece ali o Márcio Araújo Domina a bola Carrega Entregou pro Eder Luiz Que tentou tocar pro Márcio Araújo Tá com dificuldade pra jogar o Eder Luiz Odilon O Leão já perdoou paciência algumas vezes Com o Eder Luiz Por dribles né Que ele não conseguiu ser bem sucedido Agora sobre essa zaga do Atlético Pode-se dizer que até falta ritmo de jogo Agora em trozamento não Porque diariamente os dois treinam juntos No time reserva É verdade Estão acostumados lá no coletivo E enfrentam o Eder Luiz Enfrentam o Tardelli Devem estar bem treinados os dois né Nos coletivos dos reservas Contra os titulares Aí você vê a jogada feita pelo Marcos Rocha Ganhou do marcador Boa jogada Bola pra área O desvio A defesa tenta tirar O Eder Luiz batalha pela bola mais uma vez Aí o Márcio Araújo Domina Com técnica Com classe Toca atrás Mas o passe saiu defeituoso Pressionando o Atlético Dificultando a saída de bola Da equipe do Itabaiana Sampaio Correia abrindo vantagem 3x1 Olha a jogada que fez o Marcos Rocha Ficou paralisado Sem entender a jogada O lateral da equipe do Itabaiana Bonita jogada do Marcos Rocha Que vai fazendo o nome dele Já fez um gol no jogo E agora aplicou ali um belo drible O Atlético não contratou o lateral direito Mas esse está longe de ser o maior problema do elenco Acho que o Marcos Rocha O Chesma São jogadores que podem Até o Márcio Araújo Quando jogou na lateral direita Foi muito bem Agora não está precisando Mas são jogadores que podem realmente Ajudar o Atlético Erram também Claro Mas não estão longe de ser Os problemas do elenco do Atlético Arremesso lateral Para a equipe do Itabaiana O Atlético faz uma Uma marcação que dificulta a saída de bola Da equipe do Itabaiana Marcos Rocha queria o arremesso lateral Para o Atlético nesse lance E foi A bola bate por último No jogador do Itabaiana Por isso que ele ficou reclamando Você sabe o que quer dizer Itabaiana Marcio Rezende? Não, mas tenho certeza Que irei saber agora Com você, Rogério Correia É um nome indígena Que quer dizer Serra onde mora alguém Muito bonito Aprendemos mais uma, né? Quase 30 do segundo tempo Agora o leão Não deve estar querendo Nesse alguém O leão não deve estar querendo Nesse alguém com a buzina Atrás dele Que o Odilon chamou a atenção, né? E nessa serra Onde mora alguém Moram 100 mil Praticamente Moradores Que são Chamados de ceboleiros É a principal cidade Do interior Do estado do Sergipe Estado coladinho Ali com a Com a Bahia 30 minutos No segundo tempo Olha a jogada Que faz o NEM Que deu trabalho No primeiro tempo Anda sumido Sumido Na etapa final Aí tentou fazer a jogada Também o Raulino E foi desarmado Vem o contra-ataque Do Atlético Com o Diego Tardelli Domina no meio campo A bola passou ali Pelo árbitro E ficou com o Márcio Araújo Organiza o Atlético No meio campo Júnior deixou passar Deu certo a jogada Carlos Júnior Entrou na área Bateu Gool Do Atlético Do estreante Carlos Júnior Entrou no segundo tempo Carregou a bola E bateu Com confiança Jogo no Morumbi São Paulo Tricampeão brasileiro Vai perdendo em casa São Paulo Tem muita tradição Na Libertadores Júnior Já fez também Um gol na partida Aí você vê o Tardelli Daqui a pouquinho Vou mostrar pra você O gol do Colo-Colo Contra o esporte Márcio Araújo Tocou na frente É de Luiz Tá valendo Tocou pro meio da área Gool De novo Carlos Júnior Do Atlético Fez um gol Aos 31 E aos 32 Põe outra bola Na rede Com a defesa Do Itabaiana Parada Pedindo impedimento O Carlos Júnior Recebe Na entrada Da pequena área E só escora Pro gol vazio Cinco Para o Atlético Dois Do garoto Carlos Júnior Um atrás Do outro Um aos 31 Outro aos 32 Márcio Rezende Ficou atento A jogada O Atlético Chega ao quinto gol E a defesa Do Itabaiana Nesse lance Ficou Estática Todo mundo Olhando pro Bandeira Estática E não procede A reclamação No primeiro lance No lançamento Do Herder Luiz Há um zagueiro Lá no alto do vídeo Dando condições E depois No lançamento Do Herder Luiz Para o Caio Júnior Ele está Atrás da linha Da bola Veja aí A bola está À frente dele Gol legal Sem problema Dois gols Do Carlos Júnior Aí você vê O Diego Tardelli Vai embora Vai embora O Tardelli Se a média Do Tardelli Já é excelente A do Carlos Júnior Então Vamos ver o gol Do Colo-Colo Libertadores O Esporte Chegou a fazer 2x0 Contra o Colo-Colo Em Santiago E aí você vai ver O gol do Lucas Da equipe do Colo-Colo Diminuindo Para a equipe chilena Em Santiago Está 2x1 Para o Esporte Jogo ainda em andamento E esse Carlos Júnior Hein Bob Faria Mas é Está mostrando estrela Entrou Batendo aí Com confiança Recebeu Belo passe Para fazer o gol Agora A equipe Do Itabaiana É muito frágil Na sua defesa Tem problemas Não consegue sair jogando Bastou o Atlético Se concentrar um pouquinho Para fazer o 5x0 O Atlético Vai ganhando Uma folga Para o dia 4 de março Quando estava previsto O segundo jogo Contra o Itabaiana Que pelo jeito Não vai acontecer Odilon e Vieira Então Itabaiana vai sendo goleado E os times sergipanos Não costumam mesmo Se dar muito bem No confronto Contra os mineiros A última vez Que os representantes Dos dois estádios Se enfrentaram Foi em 2006 Olha a jogada do Júnior Que bateu A bola desceu No meio do caminho Sobrou para o Tardelli Que rolou Para o Márcio Araújo Na intermediária Carrega a bola Entregou Para o Marcos Rocha Que ganhou do marcador Mais uma vez O desvio Essa bola saiu Linha de fundo A bola Para o Tardelli Na pequena área Ele tocou para fora Pode completar Vieira Por favor A bola desceu A bola desceu A bola desceu